E hoje, nosso último culto do mês, do mês de maio, eu fui impelido pelo Espírito para trazer uma reflexão, uma mensagem sobre família, e eu queria então hoje falar sobre o seguinte tema, família sólida, num mundo líquido, sim, existe hoje no campo da filosofia, aquilo que é chamado por alguns pensadores a modernidade líquida, o que seria isso? Isso foi desenvolvido por um pensador polonês chamado Bauman, ele escreveu um livro que influenciou a geração atual, muitos pensadores, enfim, e ele faz uma leitura de que a nossa sociedade pós-moderna tem algumas características, uma delas é uma sociedade com falta de definições e conceitos claros, ou seja, tudo é relativo, família é relativo, identidade é relativo, opção é relativo, enfim, não temos conceitos claros, isso é resultado dessa modernidade líquida, além disso, a modernidade líquida, ela relativiza tudo, até aquilo que historicamente era claro, ela relativiza a fé, a religião, a economia, as relações pessoais, o casamento, a educação de filhos, a questão de gênero, tudo é relativizado, além disso, a modernidade líquida, se alimenta e promove relacionamentos descartáveis, cada vez mais, os relacionamentos duram menos, e são descartáveis, pessoas hoje terminam casamento, relacionamentos, pelo WhatsApp, bloqueiam alguém e dizem, acabou, não quero mais falar com você, amizades terminam muito fáceis, ou seja, os vínculos estão fragilizados, tem pessoas que simplesmente de uma hora após resolvem, não quero mais que você faça parte da minha vida, e te excluem das suas relações, te excluem do seu universo e simplesmente rompem contato com você, além disso, a modernidade líquida, também ela promove a superficialidade, ou seja, aquilo que é superficial é mais bonito, é mais incentivado, por isso que tem as redes sociais, onde as pessoas tentam, através de uma foto, de uma imagem, comunicar uma realidade que não representa o que ela vive, mas ela quer de alguma forma impressionar alguém, ela valoriza likes na rede social, valoriza seguidores na rede social, eu tenho 3 mil seguidores no Instagram, mas na minha casa ninguém me visita, ninguém me procura, mas eu tenho um monte de seguidor, é aquela superficialidade das relações pessoais, humanas, etc. E além disso, a modernidade líquida, também ela promove mudanças muito rápidas, as coisas mudam muito rapidamente, e você pode não se dar conta, mas a vida está mudando de forma acelerada, as pessoas estão cada vez mais aceleradas, uma doença muito comum nos dias atuais, é o pensamento acelerado, pessoas que não conseguem respirar, não conseguem viver de modo sustentável, estão sempre em alta rotação, e isso traz um desgaste emocional, isso traz cansaço, isso traz estresse, isso traz doenças múltiplas, não é? E esse pensamento moderno, líquido, não é? De coisas relativas, superficiais, ele tem uma influência muito grande no conceito de família. Talvez você, que está nos acompanhando, que é uma pessoa, talvez, né, que vive naquilo que chamamos de média, né, enfim, que está vivendo a sua vida sem muita informação, talvez algumas coisas que surpreendam, mas eu queria que você entendesse, que nos dias atuais, por exemplo, existem muitos pensadores, que já defendem, que por exemplo, as crianças não devem ser responsabilidade da família, mas sim do Estado. tem muitos educadores, filósofos, pensadores, que defendem isso abertamente, quem tem que cuidar, que educar as crianças, é o Estado, então o Estado quer regular o que os pais fazem com os filhos, em níveis cada vez mais altos, talvez isso não chegou ainda na sua casa, mas já tem gente defendendo isso, que o Estado cuide das crianças, da formação, ou seja, sai da família, sai dos pais e vai para o Estado, bem, isso ainda não é algo majoritário, mas já tem gente pensando, assim como também, pasmem, mas tem muita gente cada vez mais pensando, escrevendo e defendendo a poligamia, como um estilo de vida adequado à modernidade, olha, tem gente, pensadores, dizendo isso, e tem pensadores, filósofos, que a partir dessa modernidade líquida, defendem teses que a família tradicional, aquela família construída em dois mil anos de cristianismo, ela está ultrapassada, ela tem que ser desconstituída, ela tem que ser repensada, porque ela é um conceito antiquadro do passado, etc e tal. Bem, tudo isso me assusta, eu não sei se também te assusta, mas me assusta muito, me assusta pensar que daqui a algum tempo, o Estado vai ser responsável pelas crianças, e não mais os seus pais, me assusta pensar que a poligamia vai ser algo comum, me assusta pensar que a família judaico-cristã vai terminar, não, essas correntes, desses pensamentos líquidos, para mim, elas precisam de uma resposta cristã, e é isso que hoje eu me disponho a fazer, oferecer uma resposta a essas questões, porque essas novas teses e teorias, de modo algum, têm trazido dias melhores para o povo do nosso país, para a nossa sociedade, elas não têm colaborado para tornar a vida melhor, pelo contrário, elas contribuem para gerar mais ainda instabilidade social, a autodeterminação, a autodeterminação, é algo assustador, porque não tem mais referencial, não tem mais bom e ruim, então nós continuamos crendo, olha, essas teses modernas, não são melhores, do que aquelas que a Bíblia revela, e sustenta, e influenciou por séculos e séculos e séculos. Por isso, eu quero propor para vocês, uma definição bem bíblica e bem lúcida, sobre o que é família, família para nós, é o modelo universal para se viver, é um espaço de cuidado, de crescimento e desenvolvimento humano, é na família que nós formamos vínculos, construímos a nossa identidade, é na família que nós experimentamos, experimentamos o sucesso e o fracasso, a família portanto é um lugar onde eu me desenvolvo, onde eu aprendo as coisas básicas da vida, onde eu defino os meus valores, meus princípios, onde eu me formo, onde eu me torno um indivíduo o responsável consciente, família é o porto seguro de cada pessoa, sim, você valoriza a sua família quando você está em crise, quando você adoece, quando você não tem dinheiro, quando você está sem auxílio, para onde você corre? a família, é para os teus pais, teus tios, teus filhos, teus irmãos, enfim, você corre para a tua família, e a família é o lugar de segurança, é um porto seguro, guarde essa expressão, porto seguro, eu vou usar ela daqui a pouco, guarda ela, família é o porto seguro da nossa vida, então em resposta a essa modernidade líquida, a Bíblia propõe famílias sólidas, famílias com referenciais sólidos, famílias que têm referências na Palavra de Deus, famílias que resistem às influências externas, famílias sólidas resistem aos dias maus, às pressões externas, porque elas têm uma identidade, elas têm valores, elas têm princípios, elas têm referência, e isso faz uma diferença enorme, nesse mundo sem referência, então a resposta bíblica a esse tempo líquido, é nós construirmos bases sólidas, eu não sou ingênuo, e eu não imagino que existem famílias perfeitas, na verdade não existe família perfeita, porque não existem pessoas perfeitas, agora existem famílias que funcionam, que são chamadas de famílias funcionais, isso sim é possível, isso sim dá solidez, famílias que funcionem, e é isso que nós queremos para os nossos dias, famílias que funcionem, famílias que as rotinas, que as práticas, por mais diferentes que sejam, mas elas promovam o bem-estar daqueles que fazem parte daquela família, famílias funcionais, são famílias que têm uma rotina sustentável, que se entendem, que superam dificuldades, e eu queria então, olhar para as Escrituras, e encontrar algumas marcas, de uma família sólida, de uma família funcional, de uma família que funciona bem, eu queria convidar você então, a ler Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, esse texto, é um texto que o apóstolo Paulo escreve, onde ele fala algumas coisas sobre família muito importantes, que eu queria que você nessa noite, meditasse e guardasse em seu coração, Efésios 5, versos 22, em diante, vou ler aqui ao meio da atualizada, diz assim o texto bíblico, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da esposa, sendo ele próprio, salvador de todo o corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa, esteja sujeita ao seu próprio marido, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem e de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, assim também o marido, deve amar sua esposa, como ama o próprio corpo, quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis, porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, no entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido, capítulo 6 agora, verso 1 ao verso 4, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra, sobre a terra, e vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando eu olho para este texto, a primeira coisa que me chama a atenção, que eu queria destacar com vocês, é que este texto diz que famílias sólidas, possuem papéis claros, funções claras, e muitas famílias acabam tendo conflitos e crises, porque as funções não são claras, e o texto fala, por exemplo, que existem três funções dentro de uma família, quais são as funções? No caso, para quem é um homem? Marido, pai e filho, para quem é uma mulher? Mãe, esposa, mãe e filha, e são papéis que existem dentro de uma família, e nós temos que viver esses papéis de maneira organizada, temos que aprender sobre cada um destes papéis, eu fui criado numa família desfuncional, meus pais cedo se divorciaram, eu morei um pouco com meus avós, com pouco com meus avós paternos, um pouco com meus avós maternos, um pouco com a minha mãe, enfim, não fui criado numa família sólida, numa família com referenciais claros, não. Quando eu me casei, eu tive que aprender a ser marido, tive que aprender a ser pai, porque era isso que se esperava de mim, eu que cresci num lar desfuncional, o que eu mais queria, era fazer parte de uma família saudável, funcional, então eu tive que aprender o que aprender o que é ser pai, marido, eu aprendi também, que as famílias têm diferentes fases, por exemplo, existe a família original, o que é a família original? É onde você nasce, é você e seus pais, seus irmãos, ali é a tua família original? Depois existe a família nuclear, o que é a família nuclear? É aquela família que você constitui, que você forma, quando você sai de casa, deixa pai e mãe, e você forma uma nova família, essa é a família nuclear, e também existe a família estendida, que é aquela família ampliada, são os gerros, os cunhados, os primos, enfim, existem a família estendida, então nós, vamos viver ao longo do tempo, em diferentes famílias, família original, nuclear, estendida, enfim, mas em cada uma dessas famílias, tem papéis diferentes, e o grande problema, é quando os papéis se confundem, é quando a mulher não é mais esposa, é só mãe, ou então é só uma esposa e não é mãe, ou então é esposa e mãe, mas esquece que é filha, ou o marido esquece que é pai, e só quer ser marido, ou só quer ser filho, enfim, viver os papéis é importante, para que haja uma família sintonizada, onde quem lidera, lidera, onde quem coopera, coopera, onde cada uma ajuda e respeita, então família precisa de clareza, de combinações claras, meus irmãos, cada família tem a liberdade de fazer as suas combinações, desde que elas sejam claras, coerentes, papéis claros, mãe, não chame a sua filha de sua melhor amiga, você não é amiga da sua filha, você é a mãe dela… pai, você não é o grande amigo do seu filho, você é o pai dele… então cultive os papéis claros, e cultive também, relações estendidas… né… lembre-se que a sua família não é só a nuclear, expanda as relações, valorize os teus primos, tios… enfim, aqueles que de alguma forma, tem vínculos familiares com você… então uma família saudável, é uma família com papéis claros, mas além de ter papéis claros, ela também tem dinâmica saudável, isso aqui poderia render muitas reflexões, mas eu quero falar apenas de duas dinâmicas, que são muito importantes, a primeira dinâmica, que o texto fala, é o amor e o respeito, diz o texto né… maridos amem, esposas respeitem, tem uma coisa que as mulheres buscam, é serem amadas, é se sentirem amadas, por isso que mulheres gostam de filmes românticos, gostam de histórias de romance, tem né… fantasias românticas, porque é da natureza da mulher ser amada, toda mulher anseia por um homem que a ame intensamente, que a venere, que a elogie, que a anote, que seja carinhoso e afetuoso, porque elas querem ser amadas, por isso que elas se arrumam, por isso que elas querem ficar bonitas, porque elas querem ser amadas, homens amem, e mulheres respeitem o seu marido, todo marido anseia por respeito, todo marido quer ser o herói, quer ser valorizado, quer ser reconhecido, por isso que homens gostam de filme de aventura, filme de violência, filme de guerra, porque ele se sente ali um personagem, alguém que está lutando por uma causa, lutando por alguém, sim, sim, qual o homem que não gosta de ver aquele filme, é um contra todos né, ele contra todo mundo, e ele salva o seu filho, salva a sua casa, é o herói da sua família, porque é um desejo do homem ser reconhecido como um herói na sua casa… respeite o seu marido, respeite, honre, valorize… então, uma dinâmica familiar saudável, tem respeito e amor, e isso se espalha na relação com os filhos, filhos respeitem os seus pais, honrem os seus pais, é o que fala a Escritura, honrar é respeitar, respeitar requer às vezes, obedecer, enquanto você morar com os seus pais, olha para mim aqui filho, se você mora com os seus pais, tu tem que obedecer a eles… se você quer ter liberdade, escolher o que você quer fazer, tu tem que então, ser capaz de pagar as suas contas e morar sozinho… enquanto tu mora com os teus pais, honrar os teus pais é obedecer… quando tu sai de casa e vai morar sozinho, bem, honrar os pais é o quê? é lembrar deles, reconhecer eles, é valorizar o que eles fizeram por você, você daí não precisa mais obedecê-los, mas você precisa respeitá-los, valorizá-los, reconhecer o valor deles na vida de vocês… famílias funcionais, agem com amor e respeito… o respeito inclusive, ele impede que haja agressões na família… família não é lugar de agressão, nem verbal, nem física, quando a Bíblia fala de disciplinar o filho, ok, é chinelada, é castigo, é um tapa, enfim, mas nada que seja violento, não é para espancar, não é para machucar, não, é para corrigir, chamar atenção, mas na relação adulta, nem isso mais é permitido… você não vai bater no teu filho quando ele já é homem, quando já é uma mulher, como muito menos bater na tua esposa, ou bater no teu marido, porque tem mulher que também bate né, vamos combinar né… então, é ter respeito… respeito, o respeito faz com que eu não agrida o outro, assim como eu não quero ser agredido, eu não vou agredir ninguém, nem com palavras e nem com ações físicas… então meus irmãos, uma família funcional precisa de amor e respeito, ei, olha para mim aqui, como anda na tua casa o amor e o respeito… como você tem se tratado, com que termos tem usado um ao outro… ei… não usa na tua casa adjetivos que vão ofender alguém da tua família… não… que na sua casa, você trate os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos, com respeito… e com amor… a segunda dinâmica importante em qualquer família, para que ela funcione bem, é uma combinação entre… expectativa e suporte… sim… a expectativa e o suporte vão determinar, para onde aquela família pode ir… e vou dar para vocês alguns exemplos… por exemplo… Rodrigo, numa família onde há expectativa alta… e suporte alto… vai haver o quê? Sucesso… as pessoas vão se desenvolver com segurança… se eu espero que os meus filhos… que o meu cônjuge cresça, estude, trabalhe, seja alguém empreendedor, alguém com sonhos, com visão… e eu espero isso dele, eu falo isso para ele, e eu dou suporte para ele, eu ajudo, eu financio, eu encorajo… tem… tem tudo para ele decolar… tem tudo para ele decolar… porquê? Porque tem suporte… tem apoio… tem reconhecimento… tem expectativa e suporte… agora… quando eu tenho expectativa alta… e suporte baixo… sabe o que isso vai causar? Frustração… eu cobro muito… eu espero muito… mas eu não ajudo a pessoa a chegar lá… eu só ponho culpa… eu só cobro… bem… isso vai causar… no outro o quê? Frustração… eu não consigo… eu não consigo… falta apoio… não consigo… às vezes… alguém quer estudar… fazer uma faculdade… mas não tem suporte… não consegue… quer ganhar mais… não tem suporte… para se aperfeiçoar… não vai conseguir… quer… crescer… em alguma área da vida… sem suporte… só vai se frustrar… porque eu preciso de expectativa alta… e de suporte alto… se o suporte é baixo… vai haver frustração… agora… se eu tenho uma expectativa baixa… e um suporte alto… ou seja… eu espero muito pouco… mas eu dou muito suporte… sabe o que eu vou causar no outro? Acomodação… ou seja… tudo vem de mão beijada… ninguém me cobra nada… ninguém me desafia a crescer… me dão tudo o que eu preciso… isso gera… isso gera… acomodação… agora… o pior quadro… é quando eu tenho expectativa baixa… e suporte baixo… aí… é o caminho do fracasso… quando eu não acredito no potencial da minha família… e tampouco dou suporte a ela… bem… bem… as chances daquela família fracassar… são enormes… por isso meus irmãos… que você consiga equilibrar bem isso… manter expectativas altas… ou seja… acreditar no potencial da tua família… dos teus filhos… da tua esposa… do teu marido… acreditar no potencial… e dar suporte… meus irmãos… meus irmãos… eu não tenho dúvida que eu consigo fazer muitas coisas que eu faço como pastor… como líder… porque eu tenho suporte muito bom da minha família… tenho suporte… e tenho expectativa… eles confiam em mim… acreditam em mim… me incentivam… e eu procuro fazer o mesmo com a minha esposa… nós estamos hoje com 45 anos né… eu e minha esposa estudando… ela fazendo mestrado… eu fazendo uma segunda formação… meus filhos estudando… trabalhando… nós acreditamos no potencial deles… nós incentivamos eles… damos suporte… damos aquilo que está ao nosso alcance… porque nós acreditamos que eles são flechas que vão longe… nós acreditamos no potencial que eu tenho… que Ana Paula tem… então equilíbrio, expectativa com suporte… porque isso pode tornar a sua família ainda melhor… a sua família tem que ser um local de sonhos… de descobrir potenciais… eu me lembro… quando eu li a biografia do Barack Obama… ele conta a história… da conversa que ele teve com a sua avó… ele era um garoto pobre, negro… que um dia disse para a sua avó o seguinte… avó… quando eu crescer… eu quero ser presidente dos Estados Unidos… sabe o que a avó dele disse para ele? Sim, você pode… e esse virou o slogan da campanha dele… quando ele foi eleito pela primeira vez presidente… sim, nós podemos… porque uma avó acreditou… naquilo que ele falou quando era criança… eu me lembro de um outro personagem da nossa história… que conta que um dia… ele foi subir numa árvore… e caiu… e a mãe dele estava vendo ele cair… sabe o que a mãe dele falou para ele? filho… filho… você foi formado para calar montanhas… e não árvores… você vai subir montanhas… sim meus irmãos… isso faz toda a diferença… é expectativa alta… e suporte alto… famílias sólidas são ambientes… são ecossistema propício para o desenvolvimento humano… eu acredito que as crianças dessa igreja… que as crianças do nosso povo… vão ter um grande desenvolvimento… vão ser incentivadas a desenvolver bons hábitos, talentos, habilidades, dons… e vão fazer a diferença na sua geração… porque vão ter expectativa e suporte… amor e respeito… e essas dinâmicas tornam uma família… funcional, saudável, abençoada, sólida… eu acredito por exemplo, que quando dois jovens, como aqui Alice e o Tayan, casaram jovens há pouco tempo… quando dois jovens se unem… e formam uma família… eles têm um potencial maior de se darem bem… eles podem junto… somar suas rendas… trabalhar em conjunto… buscarem mesmo os objetivos… podem um incentivar o outro… um dar suporte para o outro… e podem crescer mais rapidamente… na minha história… eu e Ana Paula casamos jovens… eu tinha 22 anos quando eu casei… eu não tinha quase nada… ela também não tinha quase nada… nós tínhamos o quê? Sonhos… tínhamos vontades… tínhamos projetos… e nós nos unimos naqueles sonhos nossos… e Deus nos deu muito mais do que nós imaginávamos… e eu creio no potencial… quando um casal se une… e não compete… mas coopera… eles conseguem mais longe… eles conseguem romper limites… eles conseguem viver uma história extraordinária… agora famílias sólidas… também tem uma última característica… além de terem papéis claros… de terem boas dinâmicas… elas também tem uma base espiritual sólida… elas não estão construídas em cima de uma realidade líquida… mas elas estão edificadas em cima de um alicerce sólido… Jesus falou sobre isso em Mateus 7… quando Ele contou a seguinte metáfora… portanto quem ouve as minhas palavras e as pratica… é como um homem prudente… que construiu a sua casa sobre a rocha… a solidez… caiu a chuva… transbordaram os rios… sopraram os ventos… e deram conta daquela casa… mas ela não caiu… porque tinha seus alicerces na rocha… estavam sólidos… meus irmãos… a modernidade líquida não é um bom alicerce para construir uma família… ainda mais uma família que queira refletir Jesus… uma família que queira viver a Palavra de Deus… que queira ter um ambiente de segurança, de estabilidade, de confiança… que não queira promover relacionamentos… supérfluos, descartáveis, frágeis… pelo contrário… famílias assim precisam de uma base sólida… e Jesus é a nossa referência, é o nosso modelo… Ele é o nosso alicerce… em cima dos seus ensinamentos… nós vamos construir a nossa família… em cima de suas promessas… nós vamos nos mover… por isso… a Palavra de Deus… é o que dá solidez… a nossa família… ela nos fornece funções claras… dinâmicas saudáveis… e nos dá direcionamento… por fim… eu quero propor para vocês uma metáfora… nessa noite… para nós entendermos bem… tudo isso que nós falamos… lembra que eu falei que família é um porto seguro… e eu queria fazer então a seguinte analogia… pensando num porto… a nossa família é o nosso porto… o nosso estaleiro… nós, eu, minha esposa, meus filhos… somos os barcos… e barcos foram formados para navegar… em águas tranquilas… em águas agitadas… mas barcos precisam navegar… o mundo é o quê? é o mar… o mar é o mundo… e é nesse mundo que eu, meus filhos, minha esposa, enfim… minha família vai navegar… é nesse mundo… cheio de surpresas, turbulências, dificuldades… mas é nesse mundo que nós temos que navegar… e Jesus é a nossa âncora… nele nós temos segurança, estabilidade… Ele nos sustenta… quando eu entendo isso… que a família é o estaleiro, é o porto… eu começo a perceber… que os barcos são construídos… no porto, no estaleiro… a família é onde os barcos são construídos… o mar é onde os barcos navegam… mas todo barco sai para navegar… mas ele precisa voltar para cá… talvez nesses dias… talvez nesses dias… você tenha estado longe do seu porto… talvez nesses dias em função do distanciamento… em função da pandemia… ou em função de algum conflito… alguns barcos não têm voltado ao porto… alguns barcos estão apenas navegando… 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 mas eu queria nessa noite… que esses barcos que estão longe de casa… longe do porto… pudessem voltar para o estaleiro… porque os barcos precisam ser reabastecidos… precisam passar por manutenção… por cuidado… precisam voltar para casa… e que esses barcos ao voltarem para casa… possam encontrar na sua família um porto… preparado para recebê-los… eu creio que há muitas famílias… que precisam se preparar… para receber um barco… tem barcos que saíram e não voltaram mais… e cabe a essa família… preparar o ambiente… para que esse barco volte… retornem… retornem… e ao retornar encontrem um porto seguro… um ponto… um porto preparado… talvez alguns barcos… não voltaram para o porto… porque saíram debaixo de conflito… debaixo de litígio… mas precisam voltar… e para voltar tem que haver o quê? reconciliação… reconciliação… entendimento… preparar o ambiente… mudar o ambiente… minha oração nesse tempo… é que os barcos que estão longe voltem… e voltem e encontrem um porto melhor… mas também é possível… que na sua casa… os barcos ainda não estejam prontos para navegar… talvez aqui entre nós… tenham muitas famílias… muitos portos… que os barcos ainda estão em construção… recém nasceram… são pequenos… não estão prontos ainda… cabe então… aos pais… preparar… aqueles barcos… para que no tempo certo… eles possam navegar… e voltar sempre que necessário… ao seu porto… por isso… minha oração nessa noite… é que você prepare bem os barcos… que estão sendo preparados… para que eles possam navegar… em águas seguras… em águas tranquilas… eu termino… lembrando você disso… essa metáfora… tão simples… a família é o porto… nós somos os barcos… Jesus é a nossa âncora… e o mundo é o mar… por onde eu navego… e todo barco… precisa um dia… voltar para o seu porto… para ser reabastecido… para ser cuidado… para ser… renovado… minha oração… é que nesse tempo de tanto relativismo… de tanta confusão… e teses novas… você não esqueça… quem você é… você não esqueça… o propósito… da sua família… e você lute por ela… um dia… me perguntaram… Cabral… quanto vale… a tua família? a minha resposta foi… a minha família… vale… o meu sacrifício… que a sua resposta… seja a mesma… que a sua família… possa valer… o seu sacrifício… e quem ama… se sacrifica… quem ama… se doa… quem ama… se envolve… quem ama… se importa… quem ama… não desiste… talvez… você… teve alguns fracassos na tua família… talvez você passou por uma separação… por divórcio… por litígio… por conflito… mas lembre-se… que ainda existem pessoas da tua família… você ainda possui… filhos… irmãos… pais… enfim… você ainda faz parte de uma família… não importa… talvez a sua família não seja a família que você idealizou… mas ela continua existindo… ame ela… trabalhe… trabalhe para que ela seja uma família melhor… e acredite no potencial dela… acredite… toda família pode melhorar… toda família pode encontrar alternativas e soluções para as suas dificuldades… acredite nisso… não desista… ame… e vá até o fim… amém… quero convidar você a cantarmos essa canção juntos… depois eu quero ouvir pela sua família… enquanto essa música toca… deixe Deus ministrar o teu coração… deixe o Espírito Santo sopar na tua vida… deixe o Espírito Santo falar com você… sobre os barcos que se afastaram e tem que voltar… enfim… deixe o Espírito ministrar na sua vida… a partir do que você ouviu…